E aí E aí E aí E aí dia 19 do 5 aqui na creche Toninho Ventura eu mestre mestre polêmico mestre mal e mestre sabão para mais um treinamento de milimau que bom para o senhor para o senhor estou enganando a floresta aqui com a onça com a onça com a manhã com a manhã com a manhã Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Música 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 Obrigado.